Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Estou um pouco ofegante porque nós estamos andando e a gente acabou de fazer uma corrida agora e agora estamos caminhando. Eu e Luiz Henrique viemos nos exercitar um pouquinho, conversei um pouquinho lá com vocês no Instagram, né? Quem me acompanha já sabe o que eu conversei. Olhando a Três e a Andressa. Vai por aqui ou vamos dar a volta? Mais uma volta? Hoje nós estamos andando pra caramba, mas com uma vista linda dessa dá até gosto, né? É isso que tem pra hoje, pra agora, aliás. Acabou de pular, acabou de pular. Olha a minha situação, gente, todo descabelado, todo enfinhado. Ontem, depois da caminhada, né? Que foi quando eu dei início a este vlog, eu não gravei mais nada. E então resolvi já começar hoje. Hoje o Luiz Henrique não está em casa, eu já vou falar pra vocês, depois vocês perguntam onde que ele tá. Ele tá na escola, tá? Ele teve aula hoje. E eu e o Ítalo estamos arrumando a casa. Eu não filmei pra vocês, mas eu já lavei e limpei as janelas lá de cima e agora eu estava fazendo isso aqui nas de baixo. Eu já lavei todas as cortinas e eu tô colocando. Aí eu já limpei aquela ali, coloquei aquela ali. Já limpei essa daqui, coloquei essa. E agora só falta essa daqui, ó. E tem duas coisas que, pra mim, é essencial pra eu limpar as janelas aqui, que eu acho que, assim, essencial. Eu acho que me ajuda muito, né? Então, uma é esses lencinhos umedecidos pra limpar essas gradinhas. Aí eu aproveito e já limpo tudo. E a outra coisa é essa... Essa garrafa aqui, ó. Na verdade, é esse biquinho aqui, ó. Eu comprei ele, eu acho que foi no Daiso. Paguei R$3, mais ou menos. E você coloca numa garrafa de água. Aí você enche a garrafa e daí, quando você vira assim, só esfregar. E dá pra tirar toda a sujeira ali da janela. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. E as cortinas, como eu já falei em outros vídeos, eu lavo e ela seca no trilho mesmo. Eu deixo ela secando no trilho, ó. Não fica amarrotada nem nada. Vou virar a câmera e vou mostrar ele pra vocês. Eu venho com a garrafa aqui. E estrogo assim. Aí ela já vai... Já vai molhando e lavando, né? Uma sujeira, um pouco. Filmar e fazer, não dá. Vai ficar balançando. É quem tem labirintite, coitado. Isso sofre. Mas deu pra vocês terem uma ideia, né? É só pra vocês. Se você não tiver isso daqui, ó. Dá pra adaptar com uma garrafa de água e uma escovinha. Vai molhando e se pegando com a escovinha, acho que tá bem melhor. É que isso aqui é muito mais prático, né? E gasta pouca água também fazendo isso. Ai, não dá. Ai, cortinas limpas. Eu não consegui filmar direito, gente, fazendo pra vocês. Porque filmando e fazendo não dá não. Mas, ó. Ficou limpinho. E o Ita, ele tá numa labuta difícil ali, ó. Ele guarda um e come dois. Olha o que ele tá fazendo. Tá arrumando um armário. Ele abriu a mesinha aqui ontem. Colocou as coisas aqui pra ver. Tem que experimentar pra não guardar lixo de volta, né? Porque aqui em casa a gente não tem um armário. A gente tem um mercado aqui, né? Ó. Você vai encontrar de tudo que você precisar ali. Até isso aqui. Quem que comprou isso aqui? Deve ter sido seu pai, né? Ou você, não. Não, eu com certeza não. Eu também não. Então foi o vovô. Será que foi? Deve ter sido, né? Ou o Luiz, né? Temos o quê? Temos capnudo. Esse daqui eu comprei pro Luiz Experimental. Ele não deu a menor bola pra mim. Não fui bem sucedida. Mais um capnudo. Uma bolachinha. Eu disse o Ítalo que é boa. Eu não experimentei. Mas a Lays também gostou, né? Essa é boa. Uma massa de bolo. Massa de bolo? Não. Olha, ela vence hoje. Vence hoje essa massa. Aquilo ali é... É bolachinha. Bala de goma. Bala de amendoim. Essa aqui eu comprou também, né? Bala de amendoim. Foi. Chocolate, chocolate. Ai, gente. Esse chocolate é uma delícia. Ele é de caramelo com sal. A hora que você termina de comer, ele você sente o salzinho na boca. Muito bom. Você gostou? Muito bom, mas eu não gostei. É. Aí os prulitos da Lays. Tem caramelo. Aqui tinha trufa. O Ítalo já jogou. Porque faz muito tempo que tava guardado ali. Um prulito. Ali dentro são coisas que já tá organizadas na parte de cima. Aí aqui ele já começou a dar, ó. Ui, tropeci. Aqui ficou o quê? Alguns chocolates. Doce, chocolate. E a belezura, tá com? Hum? Ai, mamãe. O que que você tá comendo? O que que você tá comendo? Ursinho. O Miguel quase pegou de tabela, né, Miguel? Miguel é menino ligeiro. Menino ligeiro, menino ligeiro. Amor. Hum? Lá no seu serviço, você é assim também? É. Trabalha um pouco e para? Que o quê, lógico. Em vez de terminar as coisas, o que tem pra fazer? Tô fazendo companhia pra lá. E eu tava chegando, né? Aham, eu tenho certeza disso. Não é fácil fazer serviço com homem, não, viu, gente? Olha, levou dois dias pra arrumar o armário. Agora... Achei que você ia ficar brava, ia me xingar. Eu fui ele no espelho e fiz assim, olha, quer ver, ele vai ficar bravo, que eu vou encher o saco dele. Olha aqui, ó, você vai ver o amor. Tô assistindo um filme ótimo. Ah, dormiu? Recomendo para todos. Acabou dormindo. O que que você tá assistindo? Barrados no baile. Não. Um amor para... Nossa, pela milésima vez, né? Por aí. Nós assistimos um filme muito bom, esse ontem. Eu ia falar esse dia, ontem. A cabana, né, nego? Uhum. Muitas pessoas tinham recomendado e ontem que nós fomos assistir. E realmente é muito bom. A gente já limpou a casa, agora só falta descer as coisas, ó. O Ítalo vai ver os papel. Tem que guardar essas coisas aqui, ó. Eu tava falando agora pro Ítalo, a gente deixa essas coisas aqui em cima, dá a impressão que a casa tá bagunçada, né? E tem que guardar essas coisas também. Olha o que nós vamos comer agora. Eu tô feliz. Nossa, amor, mas com essa colherzinha... Né, acho que não ajudou muito. A escolha da colher, né? Vamos comer o Whey, para o sorvete. Olha, saindo fumacinha. Ai, tô salivando. Garfo e saca também. O garfo eu já tinha pego aí, ó. Não pode mexer aí, mocinha? Sim. Olha a mão. Isso. O que foi, filha? Ai, que delícia. O computador já tá ligado? Não, não sei. Quem aguenta? Olha isso. E faz pose porque achou que eu vou tirar foto. Ai, mamãe do céu. Olha isso, amor. Quem aguenta? Acabamos de fazer umas compras, mas vocês vão ver, acho que só semana que vem. Acho que só vai entrar no ar semana que vem. Pode beijar. E agora nós vamos jantar, que estamos morrendo de fome. E com sono também. Aqui no capa sushi, o Luiz não está porque ele não quis vir. Gente, não, outra vez que eu mostrei isso aqui, vocês pediram pra mostrar um pouco melhor. Aqui é assim, eles te dão isso daqui, né? Com o número da sua mesa, você vem e senta. Ali na frente você pode se servir de água à vontade. Opa, água. Ou você pode fazer chá, né? Chá verde que tem aqui na mesa, ó. Fica esse potinho aqui, de chá verde. Inclusive esse chá é bem gostoso. E aqui tem uma torneirinha com água quente, tá vendo? Aí tem também alguns molhos pra você comer com sushi. Aqui fica gengibre, que eu amo. E aqui, como chama? Wasabi. Esse aqui? Que sim. E aqui fica os talheres, o rashi. E como que funciona? Você pode ou ir pegando o que tá passando aqui, né? Pode ser servir o que tá passando. Ou você tem essa telinha aqui, ó. Onde você pode, tem várias coisas pra você escolher. Aí você vai escolher. Ó, aí chega pelo trenzinho. Eita, que capixão. Uma maionese isso aqui. Esse daqui é salmão com maionese e queijo. Ah, eu só libei. Então, aí aqui tem vários sabores, ó. Vários sabores. Vários tipos de peixe, de coisa, de camarão. Tem tudo quanto é coisa, ó. Você vai escolhendo. Eu amo esse aqui, que é de camarão. Ah, vou pegar um desse pra você também. Amor, quer mais algum? Opa! Uau! Opa! Chegou mais. Não tô vendo. Mais algum, amor? Hum! Não? Por enquanto, não. Então, ai, ai, eu acho que eu não mostrei. A batata dela, você já pediu, né? Já. Aí, depois, como vocês viram, vem tendo um trenzinho. Tá isso. Vamos comer. Olha que delícia. Esse aqui, aqui, é... Como chama esse peixe? Atum. Atum. Aquele ali é salmão. E esse aqui é salmão também. Antigamente, eles diferenciavam esses pratinhos. Esse aqui, é porque vinha com assabe. Você tinha a opção de escolher ali com ou sem o assabe, né? Só que agora, todos vêm sem o assabe. Todos vêm sem o assabe e eles preferiam deixar o assabe aqui na mesa. Tá bom, hein? Tá bom. Uma curiosidade. A hora que eles vêm fechar a conta, né? Você aperta o botão ali pra eles não fechar e eles vêm contar aqui quantos pratinhos você comeu. E depois, por esse código de barra, eles dão o valor que você vai pagar, né? E, geralmente, eles entregam para quem pagar? A mulher. A mulher? Eles entregam para a mulher. Por quê? Porque a mulher que é a dona do dinheiro, né? Se no caso do japonês é por aí, eu não sei. Em casa, não, né? Você sabe quem manda. Oi! Oi! Ai, ele dá risado. É mesmo? Mais ou menos. Não, é que aqui o homem... O homem paga todo, pega todo o salário e entrega para a mulher, né? Aí ela pega e... Em agradecimento, ela dá uns 30 mil, que é o dinheiro do café dele. Pra ele sustentar o café e o cigarro, né? Aí, Bruno, a gente tem que passar o mês com esse dinheiro, né? É o Kozukai que chama aqui, né? É tipo a mesada dele. Mas o salário fica com ela pra pagar as contas, sustentar a casa. Aí eles acham que todo mundo é assim, hein? E aí ele entrega para a mulher. Vambora, bebê? Tá de barriguinha cheia? Tá? Obrigada. Você foi muito gentil. Tá, tá de boca cheia. Tchau, tchau.